Programa aos domingos, para a campanha, para a realização da campanha. Bom, pelo menos pela lei, parece que 45 dias antes eu vou ser obrigado a deixar meu programa. E eu sou obrigado a cumprir a lei. Pois a senhora admite então que o senhor não tem conhecimento de administração pública nenhuma nesse momento? Eu admito que os meus conhecimentos são conhecimentos de televisão e conhecimentos empresariais. Eu não conheço mais nada. Isso aí não é da minha competência. Eu só me preocupo. No dia em que eu for bancário, eu vou ser um excelente bancário. Vou entender tudo sobre o banco. No dia em que eu for engraxate, eu vou ser o melhor engraxate do bairro. Vou lustrar sapatos como ninguém. Mas enquanto eu não sou engraxate, nem bancário, nem político, eu não quero nem saber o que é política. Em seis meses eu acredito que o senhor consiga a experiência necessária para administrar uma cidade como São Paulo? Em seis meses de quê? Digo o que falta para as eleições. Não, mas eu não estou preocupado. Primeiro que eu não vou aprender uma coisa antes de ser político. No momento em que o PFL me coloca candidato a prefeito, eu vou saber o que fazer para ser um bom prefeito. Uma coisa eu posso garantir a vocês, que são todos testemunhas, se eu estiver em qualquer cargo público, eu estarei sempre voltado para as classes mais carentes, para as classes menos favorecidas. Sempre será esse o meu pensamento. E a única razão de amanhã eu entrar na política, se políticos me fizerem. Eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de popularidade que já tenho, eu não preciso de poder que não engovem com poder. A única razão de amanhã entrar na política, se me fizerem político, é trabalhar pelos menos carentes, pelos menos favorecidos, é olhar pelo Brasil. Mais nada. Será que eu quero dar o apoio do prefeito João Patos? Eu não quero saber de apoio de ninguém, ele apoia quem ele quiser. Se ele quiser, se você aceitaria, eu aceitaria até o maço de cigarro se você me desse que eu fumaço. O presidente decidiu ainda se vai à convenção ou não. A impaciência do PFL é problema do PFL, eu estou tranquilo, eu vou viajar agora no dia 12 de junho, daqui a duas semanas e não vou me preocupar com o PFL. Se o PFL está impaciente, problema do PFL, estou me tranquilizando? Não, eu não estou me convidando com o PFL, não estou me convidando com o PFL. Isso, 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 não é. Eu sei lá, se o PFL está aí tranquilo, o que eu posso fazer? Eu não sou psiquiatra, nem sou médico. É o problema do PFL, o PFL é o que ele gosta. Agora é ele que me leva à convenção, ele que me faz, e diz pra mim assim, Silvio, agora você é o nosso candidato a prefeito. Aí então, eu vou cuidar da prefeitura e responder todas as perguntas que vocês me fizerem com relação, não só à prefeitura, ao governo do estado e à presidência da república. Além das mazelas da campanha, o que mais foi discutido? Olha, mais nada, honestamente mais nada, não falamos em polícia, não falamos em... A minha curiosidade com a Antônia Mirna era conhecê-lo como homem, como empresário, e era saber o que realmente ocorreu com ele na campanha eleitoral. Já disse e repito mais uma vez a vocês, se algum dia eu voltar para a política, coisa que eu acho difícil, quase que impossível, eu voltaria para o PFL, se o PTB me quisesse. Mas, sinceramente, eu não pretendo voltar mais à política. Minha carreira política está absolutamente encerrada. Daqui para frente, eu rezo, peço a Deus que me dê saúde para que eu possa ser útil à nação brasileira. Não útil a votar a Antim, mas sim aqueles que realmente precisam da gente. Eu acho que aprendi um caminho muito bom entre o campeonato e isso. Eu posso ser útil ao Brasil, não necessariamente a ninguém para a política. Isso é importante para mim e para a minha satisfação pessoal. Eu posso servir a muita gente que precisa da gente. E tem servido, graças a Deus, sem que ninguém saiba. Isso é importante. Além de o senhor contar a sua experiência política, o senhor Silvio Santos, o senhor veio trazer aqui um apoio à candidatura dele? Não, absolutamente nada. Eu quero dizer sinceramente, eu não conhecia o senhor Silvio Santos até hoje. Eu o encontrei pela vez, primeiro a hoje, mas ele manifestou algumas vezes o desejo de nos conhecer. E eu disse, é uma boa oportunidade para eu contar a você o que aconteceu, até que você tenha ideia da dureza que é uma campanha política. Você tem que se preparar psicologicamente, porque, sinceramente, se eu não fosse forte na cabeça, eu teria sucumbido durante a campanha. O senhor vai apoiá-lo? E ninguém sabe ainda, ninguém sabe quem são os candidatos, ele sequer foi homologado pelo PFL ainda, né? De maneira que isso foi apenas uma visita de cortesia a um homem que merece o nosso respeito. Agora, o fato do senhor ter ficado na política um tempo, isso mudou alguma coisa na vida das empresas? Não, absolutamente. Eu voltarei para a empresa no dia 17 de novembro, logo depois das eleições, já estava voltando as empresas. Evidente que demora um pouco de tempo para a gente se readaptar à empresa, né? Que a vida política é inteiramente diferente da vida empresarial. E o senhor vai notar isso, né? Ele vai estranhar um pouco, porque a vida política é inteiramente diferente. Você precisa esquecer tudo aquilo que você aprendeu na administração para entrar na política, né? O que o senhor prefere? Mil vezes a vida empresarial, que é uma vida mais séria, hein? Madalena Bonfilholi, de São Paulo, para o Norte Centro. Veja mais detalhes sobre o encontro de Silvio Santos e Antônio Hermilho no final da noite no Jornal 24 Horas. Bem, senhores telespectadores, esta foi, em edição extraordinária, a reportagem mais comentada da semana. Quando eu tive o prazer de receber Antônio Hermilho na minha casa e quando ele me contou o que aconteceu com ele no período pré-eleitoral. Vamos agora, continuando com o programa Show de Galouros, vamos ver este homem que para ganhar a vida quase...